Olá, começamos a edição especial do DC Notícias Web de hoje falando dos 107 anos de Foz do Iguaçu. A terra das cataratas vive um momento diferente, como o mundo inteiro. E nós acreditamos sim na união de forças para que a cidade e a população das mais diversas etnias retome a normalidade. Três países, belezas naturais, diversas etnias. Essas são algumas características daquela que é conhecida como a terra das cataratas. Foz do Iguaçu foi emancipada da antiga Vila Iguaçu no dia 10 de junho de 1914. A vila virou cidade, cresceu e evoluiu. Hoje é um dos principais pontos turísticos do mundo e atrai pessoas de todos os lugares, seja para eventos, compras e até mesmo lazer. E ainda guarda maravilhas da natureza e do mundo moderno. A tríplice fronteira, localizada no extremo oeste do Paraná e com divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, reúne muitas etnias e com o tempo se tornou uma potência econômica. Afinal, aqui tem a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo, a Itaipu Binacional. Além das cataratas do Iguaçu, Parque das Aves e outras atrações que fazem sucesso. Quem visita Foz encontra também a possibilidade de fazer compras em outro país e apreciar uma gastronomia diversa, passeios, cultura e muito mais. Como sabemos, desde o início da pandemia, dificuldades surgiram, mas o povo iguaçuense se estabelece e segue se reinventando, trabalhando e buscando se reerguer em meio a essa situação. A cidade se uniu e mesmo tendo passado muito tempo com todas as fronteiras fechadas e com um dos principais ramos da cidade, o do turismo, parado e sem receber ninguém, Aos poucos, estamos voltando a ser aquela Foz do Iguaçu de antes. O povo de Foz tem esperança e trabalha junto. Sabemos muito bem que tudo isso irá passar e juntos chegaremos lá. Mesmo sem comemorações, com aglomeração e união, podemos ainda comemorar e homenagear essa terra querida. Parabéns Foz do Iguaçu pelos seus 107 anos. O povo de Foz do Iguaçu pelos seus 107 anos.